Hoje eu faço anos, que bestial É o meu dia, é o meu dia Hoje eu faço anos tão especial Cantem lá todos a canção Amigos, venham lá dançar Jogar, brincar, festejar O sol já brilha, vamos animar O dia está a começar Hoje eu faço anos, que bestial É o meu dia, é o meu dia Hoje eu faço anos tão especial Cantem lá todos a canção Amigos, venham lá dançar Jogar, brincar, festejar O sol já brilha, vamos animar O dia está a começar O sol já brilha, vamos animar O dia está a começar